Olá, a vida de Alexandre Frota não está nada fácil. Ele vai ficar entre Brasília como deputado federal e várias vezes umas idas à justiça. Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar. Samanta Gondim, a mãe do filho de Alexandre Frota, o famoso Mauã Frota, decidiu processar o ex-Nasvaria Cível e Criminal após as declarações dadas no início da semana pelo famoso. A advogada da moça, Juliana Bisol, deu a versão de suas clientes. Segundo ela, ela tinha 16 anos na época, não trabalhava e nem poderia trabalhar como bartender, como afirma o senhor Alexandre Frota. Não foi apenas uma relação, os dois tiveram um envolvimento, explicou a advogada da mãe de Mayan ao jornal Extra, e destacou que agirá para que o ex-ator seja punido, tomaremos todas as medidas cabíveis na justiça. Assim que soube que o pai havia sido eleito deputado federal, o filho, Mayan, que mora na Bélgica, deu uma declaração. Ele não se sentiu nada confortável ao ver que os paulistas, segundo ele, elegeram uma ex-ator pornô viciado em cocaína, que defende a família, porém pediu para a mãe abortá-lo, abortar seu filho. Frota não gostou, no dia seguinte rebateu as acusações, e entre várias das críticas que ele fez ao filho, o famoso afirmou que concebeu Mayan, enquanto estava drogado em um hotel com Samanta. O político também disse que foi com o dinheiro dos filmes adultos, filmes pornô, que sustentou a vida do filho várias e várias vezes. Vale destacar que, além dos processos na vara civil e criminal, o Bonitão corre o risco de ser preso por dever cerca de R$ 60 mil de pensão alimentícia. E aí, além de processos com Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, bloco social. E aí,TS, E aí,TS, E aí,TS, E aí, contradict Governor случае,